Opa! E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Inconstante. E hoje, trago mais um vídeo da série de mitos e lendas. Se tudo deu certo, ele está saindo no dia 26 de dezembro. Vocês sabiam que segundo o mito egípcio, teoricamente hoje seria o último dia do ano? Porém, graças a brigas, maldições e apostas entre deuses, isso mudou. Querem saber como isso aconteceu? Então... vamos lá! Começamos essa história com Ra, o deus egípcio do sol, o governante dos deuses. Sozinho, ele gerou Tefnut, deusa da umidade, e Shu, deus do ar. Ambos se casaram e tiveram filhos, Jeb, o deus da terra, e Nut, deusa do céu. A exemplo de seus pais, apesar de serem irmãos, eles também se casaram. No entanto, Ra não aprovava essa união. Havia uma profecia que alertava que um filho de Jeb e Nut ocupariam seu trono. Para impedir o nascimento dessa criança, Ra ordenou que Shu ficasse entre seus filhos, separando assim o céu e a terra. O que Ra descobriu tarde demais é que Nut já estava grávida. Como uma última tentativa de evitar o problema, ele a amaldiçoou. Nut não poderia dar à luz em nenhum dos 360 dias do ano. Desesperada, ela procurou a ajuda de outra divindade, Thoth, o deus da sabedoria. Ele bolou um plano. Thoth era um excelente jogador de Senné, um jogo de tabuleiro de origem egípcia. Ele desafiou Concho, o deus da lua, para algumas partidas. E a cada uma que terminava, eles faziam apostas mais altas que as anteriores. A cada vitória de Thoth, ele pedia como recompensa um pouco de luar. Com luz suficiente, ele criou cinco novos dias que estavam fora dos limites impostos pela maldição de Ra. Eles foram colocados no fim do ano. E dessa forma, Nut conseguiu dar à luz aos seus filhos. E chegamos ao fim. Espero que tenham gostado do mito de hoje. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais.